Oi quem tá falando do Eduardo, esse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que se faz pra desmontar esse carburadorzinho de roçadeira como é que se faria pra fazer limpeza, análise de defeito que ele pode dar e o funcionamento básico dele, como é que funciona a parte de bomba de combustível interna dele ali, tá? Esse é um carburadorzinho padrão, ele é, pra maioria das roçadeiras importadas ele vai usar esse tipo de carburador, tá? O que vai diferenciar pra um modelo de outro tamanho de cilindrada, né? Pra 26, 33 ou 46 é o tamanho da boca aqui, do carburador e a posição desse furinho aqui que mais pra frente a gente vai explicar pra que que ele serve então apesar deles serem bem parecidos em questão de tamanho, por exemplo, se você tem uma roçadeira 43 cilindrada a boca dela é maior, pra uma 26 vai ser menor a posição desse furo aqui também é importante, porque ele influencia na sinucionamento da membrana aqui de baixo então ele tem que ser exatamente igual ao modelo que você tem, tá? então vamos dizer que você tá com um problema lá na sua máquina, que ela não tá ruim pra pegar se acelera, ela morre já tentou fazer regulagem, ela não funciona de jeito nenhum então a gente vai ter que acabar abrindo esse cara e verificando se ele não tá com nenhuma obstrução, nenhuma sujeira esse aqui é um carburador novo, tá? mas de qualquer forma a gente vai abrir pra tá verificando pra desmontar ele são quatro parafusinhos aqui na parte de baixo quatro parafusos Philips vamos remover aqui sempre é boa hora que você desmontar, ou se você tá segurando o conjunto todo montado principalmente se é a primeira vez que você desmonta pra não acabar caindo alguma coisa pra você não saber onde é a posição então você segura aqui com os dedos enquanto tira os parafusos tirou ele a primeira coisa que a gente vai tirar vamos tirar esse bulbo injetor tá, o bulbo injetor ele é pecinha separada isso aqui também em muitos casos você aperta ele depois que o tempo de uso ele começa a vazar porque ele resseca, né? então você tem que acabar trocando se você quer trocar só esse bulbo faz esse procedimento aqui, segura as peças pra não desmontar o carburador inteiro apesar de que se você já tá desmontando isso aqui vale a pena abrir o carburador dar uma olhada se ele não tá com alguma sujeira já aproveita o serviço mas se você não tá afim de desmontar todo o carburador segura ele aqui tira só o bulbo você vai botar um novo aqui no lugar e montar ele de novo sem maiores incomodações vamos tirar aqui a basezinha da válvula tá, essa parte aqui ela tem essa válvulazinha no meio que faz a parte de aspiração de gasolina pra você fazer o primer do carburador sempre antes de ligar você tem que apertar pra encher o carburador de gasolina senão você vai ficar puxando, puxando até que ele encha tá certo depois mais a gente fala mais sobre ela nós vamos tirar essa basezinha do carburador aqui tá, aqui em cima tô olhando da parte de baixo dele tem essa membrana com uma junta aqui ela tá sendo junto elas são duas pecinhas separadas elas estão separadinhas então você vai ter uma junta e você vai ter a membrana em si na hora da montagem eu vou explicar passo a passo que você tem que estar observando nelas tá, aqui na base você ainda tem a agulhinha de injeção então você também pode soltar ela aqui ela tem uma mola embaixo então apoia com o dedo aqui e solta o parafusinho soltou o parafusinho opa, caiu ali caiu o balancinho com o eixo e agulha também na hora da remontagem a gente fala sobre eles aqui a membrana da bomba também são duas peças tá aqui a membrana a junta tá ali vamos ver se ela vai sair de uma boa ó, tá saindo bem de boa tem um carburador novo mas mesmo assim as vezes ele acaba grudando tá, saiu aqui a junta ficou só a basezinha do carburador vamos remover também a agulha de alta aqui já que a gente tá desmontando vamos fazer uma desmontagem completa bom, tá aqui a agulha desmontadinho e por último não é exatamente necessário mas vamos, como a gente tá fazendo a desvantagem dele vamos tirar a parte do acelerador aqui também tem uma peça bem importante aqui na regulagem dele bom, tá aqui o acelerador parafuzinho vou tirar só pra não perder e aqui no meio tem a agulha de baixa dela onde a gente vai fazer a regulagem da lenta que ele até tá com a capinha de proteção na hora da montagem a gente fala sobre ele e aqui sobrou só o o corpo do carburador aqui já não tem mais muito o que a gente tá fazendo, tá então vamos começar a montagem dele aí na hora da montagem a gente vai explicar passo a passo como é que ele funciona vamos lá partir pra remontagem vamos começar pelo corpo principal do carburador aqui sempre tem que dar uma olhada se ele não tem sujeira em nenhum dos pontos aqui ele não tem tantos canais que possa estar obstruindo igual tem nessa peça ali nessa basezinha na bomba mas tem que você desmontar se você ver sujeira em qualquer ponto aqui dá uma limpadinha você pode estar usando um descarbonizante um desengripante o importante é não ter nenhuma sujeira tem que tomar muito cuidado o pessoal costuma limpar com chave de fenda e as vezes se você roçar demais pode acabar eu já peguei carburador que rompeu um dos canais aqui aí você acaba matando o carburador em alguns modelos aqui no meio você vai ter um um giclezinho também tem que tirar fora e dar uma limpada tá e aqui tem esse pequeno canal que ele vai direto aqui pra agulha então aqui também você pode pegar um desengripante com aquele aquele tubinho dele engatar ele bem aqui na pontinha na hora que a câmera focar isso aqui bem aqui na pontinha e apertar ele ele tem que sair por aqui mesma coisa vale aqui no canal da agulha esse canal da agulha ele vem desse parafusinho lateral aqui ele vem diretamente ligado aqui ele vai restringir a passagem do combustível pra cá então você também bate um um desengripante ali pra tá fazendo a limpeza é bem difícil ter empipido mas já que você desmontou tem que estar sempre atento a tudo na hora que você for montar a primeira coisa que vai é a junta tá certo conforme você for comprar às vezes um jogo de junta tem que olhar se ela é compatível normalmente o joguinho de junta vai vir com com várias juntas diferentes tá essa aqui é a parte de bomba do carburador essa aqui é a membrana que faz a função da bomba ela que puxa o combustível lá do tanque pra manter ele a trabalhar ele vai trabalhar em conjunto aqui nas duas peças então aqui a gente tem essa partezinha aqui que vai em cima desse buraco aqui essa é a parte que faz a sucção do combustível podem ver que todo essa esse rebaixo aqui ele tem um furo que vai ligado aqui na frente do carburador lembra que no começo do vídeo eu falei que esse furo é muito importante e esse furo ele é um sinal de vácuo direto do cárter do motor que vai fazer essa membrana trabalhar tá então aqui dentro não fica combustível aqui dentro não tem que ter nada aqui dentro ele só vai movimentar o ar pra trabalhar essa membrana que vai fazer a sucção do combustível tá onde o combustível vai entrar é nessa parte aqui tá então quando ele vai começar a fazer a sucção ele suciona através desse nipelzinho mais grosso aqui vai subir a gasolina do tanque vai passar aqui pelo filtro tá ele tem um filtrinho interno ele já passou pelo filtro do tanque subiu pela mangueira e vai passar por esse filtro interno aqui também na hora que você desmontar alguns kits já vem com essa 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 telinha pra trocar tá se não tiver você pode tirar ele dar uma limpada e aí tá tudo feito tá certo então se a gente botar ele aqui em cima pra gente entender o funcionamento ó aqui tá ele peraí que tá um pouquinho difícil aqui aí vou ter errado desculpa aqui certo ó tá aqui ele vai funcionar o combustível por aqui ele vai entrar nesse canal esse canalzinho aqui esse canal aqui ele tem uma ligação direta com esse aqui ó ó aqui a gente tem outro canal esse canal e esse aqui são exatamente o mesmo então aqui tu tem uma primeira válvula que é essa válvula unidirecional ela só permite que o combustível suba e não permite que ele volta essa válvulazinha aqui então toda vez que tiver sucção ela puxa o combustível e impede ele de voltar tá aqui ó o combustível passando aqui ele vai sair dessa câmera aqui onde tem a válvula e vai entrar nessa parte aqui que é onde a membrana tá trabalhando pra bombear o combustível tá certo então ó a membrana tá aqui o combustível entrou vou pegar aqui de novo o combustível entrou aqui passou desse duto pra esse aqui aí ele vai entrar aqui e vai entrar na câmera da bomba ó aqui dá até pra ver que ela tem uma marcaçãozinha que é onde essa pecinha fica trabalhando quando ela entrar aqui e pelo vácuo do motor ela continuar trabalhando ela vai passar desse duto para esse aqui tá então ele vai ela entrou aqui aqui vai estar cheio de gasolina ela vai injetar e pra entrar aqui tem outra válvulazinha unidirecional ela só deixa o combustível entrar e não deixa o combustível retornar aqui pro pro pra bomba tá então as vezes se você tem algum problema com essa membrana seu carburador vai acabar não puxando o combustível é quando a bomba jogar o combustível pra cá ele vai encher esse vãozinho aqui ó nessa parte aqui do carburador muita gente chama isso aqui de poço tá ele vai estar aqui cheio de combustível e onde vai estar a entrada da agulha tá aqui ela tá ligada diretamente aqui atrás onde fica a agulha então aqui também a agulha tem que estar bem vedada pra ela abrir só na hora certa pra estar fazendo a injeção de combustível então essa agulha também tem regulagem ela tem que estar vedando tem que estar tudo bem certinho então na hora que ele entrar aqui é bom vai estar gerando uma pequena pressão ali nada muito excessivo e quem vai estar regulando a entrada de combustível pro motor vai ser essa agulha então aqui é toda a parte de bombeamento de combustível tá as vezes você está com algum problema nessa membrana alguma sujeira é realmente o motor vai falhar ele não vai conseguir abrir giro porque não está subindo combustível o suficiente pra ela tá bom então aqui na parte de baixo não temos mais nada aqui também normalmente você vai encontrar pra sugerir entre os dutos quando seca o carburador aqui dentro em algum desses locais as vezes a ponta da agulha lá vai estar danificada e você não consegue dar uma regulagem boa no carburador passamos a parte da bomba vamos pra parte da agulha aqui a gente está sem aqui está a agulhinha agulhinha bem pequena aqui você tem que olhar sempre se a agulha não está muito marcada a ponta ela vai estar dando problema de vedação e existe uma regulagem na altura desse balancinho aqui que eu já vou mostrar pra vocês primeiro vamos montar ele aqui no lugar coloca a agulha lá dentro ela tem um não é muito difícil de montar mas ela tem um jeitinho aqui botou a agulha vai botar a mola deixa a mola mais ou menos encaixar na posição aí você vai pegar o balancinho com o eixo o eixo normalmente ele fica nessa posição a maior parte dele fica pro lado de lá aí você vai vir aqui vou tentar fazer e mostrar ao mesmo tempo você vai encaixar a ponta lá na agulha e baixar na hora que você baixar se a molinha aqui como por exemplo quando você ficou fora você só vem com uma chavezinha e vai agatar ela na posição a molinha está na posição está todo mundo montadinho bonito aí você vai pegar o parafusinho por isso que é bom ter uma chavezinha montada nessa hora e vamos parafusar ele lá não precisa apertar demais esse parafuso porque essa peça é alumínio vai encostar dá mais um quarto de volta está montado o balancinho no lugar ele vai fazer essa função aqui depois vamos mostrar a outra membrana que faz o funcionamento então como é que é feita a regulagem desse balancinho ele não pode estar muito alto porque senão ele vai injetar muito combustível a máquina vai afogar e se ele estiver muito baixo ela também não injeta combustível suficiente aí também a máquina vai ficar ruim de pegar não vai abriger quem vai influenciar a altura desse cara é essa membrana aqui por quê? alguns modelos de carburador ele pode ser exatamente igual a esse aqui só que nessa membrana ela não vai ter esse pino mais alto aqui vocês estão vendo que aqui ele tem um pino um pouco mais alto em relação à base ele é mais alto alguns modelos ele é praticamente rent então se o teu modelo for desse mais alto a regulagem do balancinho vai ser sempre rente com a carcaça aqui tá bom então aqui eu vou usar um estilete só pra comparação tá aqui o estilete ó a base do balancinho tá rente eu passo o estilete ele não agarra ele tá rente com a base inferior aqui se a membrana do teu carburador ela for daquele modelo que não tem esse ressalto que ele é no mesmo nível dessa peça redonda aí o balancinho vai ter que estar na altura da base aqui do carburador ó então se ele for no modelo que a membrana não tem o pino a regulagem é na altura daqui ó na lateral e se ele tiver o pino é na parte mais fundo tá então como esse aqui é da parte mais como esse aqui o pino é maior então ele tem que ficar regulado ali como é que você vai fazer pra regular? se você tiver que erguer ele ele estiver muito baixo você só calça com a chave de fundo aqui por trás e ergue agora se você tiver que baixar você vai pegar apoia a ponta do balancinho aqui com a chave e com a outra você empurra e dá uma entortaria nele aqui é sempre bom fazer um teste que eu não vou fazer porque o carburador é novo até eu não estou com gasolina aqui pega um pouquinho de gasolina deixa esse cara reto e joga a gasolina aqui dentro a gasolina não pode vazar daqui de dentro ela tem que ficar aqui dentro sem vazar se ela estiver vazando aí você vai ter que verificar se ela está vazando pela agulha ou por essa válvulazinha central aqui ó tá essa válvulazinha central não existe pra vender separado por esses modelos de carburador então se você botar a gasolina aqui e tu ver que ela está vazando aqui qual que é o teste que tu faz botou a gasolina começou a pingar bota o dedo aqui embaixo pra tu garantir que não é da agulha e enche a gasolina de novo se ela estiver vazando aqui por essa válvula do meio aí infelizmente você vai ter que trocar o carburador completo nunca vi alguém recuperar esse carburador com esse tipo de vazamento porque ela começa a jogar muito combustível aqui é uma válvulazinha de membrana também ela fica jogando muito combustível pra agulha a máquina afoga não dá regulagem não vai funcionar legal então o ideal é trocar às vezes se tu tiver muita sorte ela até funciona por um bom tempo mas vai ser só dor de cabeça vale mais a pena trocar o carburador inteiro tá vamos prosseguir com a montagem bota ele aqui ah aqui só por curiosidade essa parte esse buraco aqui algum modelo de carburador tem uma uma válvulazinha abre e fecha fecha combustível mas é muito raro muito raro mesmo tá montou ali vamos montar primeiro a membrana a junta desculpa pode ver que a junta bate certinho com todos os furos aqui às vezes o desenho dela vai ser um pouco diferente às vezes aqui vai ter recortado mas batendo com os furos aqui tá tudo certo vamos montar a membrana com esse disco maior pra baixo muita gente monta o contrário ela é com a espina maior pra baixo vamos encaixar nos dois pininhos que tem aqui no carburador e vamos montar a válvulazinha do Prime essa válvulazinha também dá problema às vezes tu vai estar apertando 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 ela não puxa combustível ela pode estar com problema nessa membraninha aqui dá pra tirar ela também não vou tirar aqui porque ela é meio trabalhosinha pra montar mas dá pra tirar ver se ela não tem sujeira se ela estiver muito aberta porque ela é uma pecinha triangular que ela abre e fecha ali às vezes ela está travada aberta e realmente não tem o que fazer vai ter que condenar o carburador ou alguma assistência que estiver com muita boa vontade que ele estiver numa pecinha dessa usada então salva o teu carburador tá então monta ali botar o Primer de volta como já expliquei antes ele racha e dá vazamento ele também tem diferença de tamanho conforme o carburador então é bom sempre se você for adquirir uma nova leva junto a vessa antiga pra montar você vai encaixar ele aqui ele não fica solto ele tem um encaixe bem certinho esse é o jeito mais fácil de montar botou aqui vamos botar a chapinha metálica metálica os quatro parafusos e vamos parafusar o conjunto todo de novo aqui mesma dica apesar de que esse aqui é um carburador novo vale sempre a pena desmonta ele verifica se tudo certo às vezes você compra um carburador novo ele pode vir com uma agulha trancada aberta pode vir com uma regulagem errada isso aqui é feito produção em massa né cara então sempre pode ter alguma coisa montada incorreta então não dá pra confiar em peça nova só porque ela é nova tá vamos montar a agulha de alta de novo tá muito cuidado quando montar isso aqui essa peça não pode apertar ela demais ela pode trancar essa pontinha lá no fundo e acabar quebrando então vamos começar rosqueando com a mão pra garantir que ele não vai entrar atravessado e quando chegar na parte da mola a gente paga uma chavezinha sempre sem fazer muita força vamos fazer uma regulagem inicial nele aqui tá você vai girando com a mão bem de boa quando você ver que a mola tá praticamente no final do curso dela porque já tá ó aqui já chegou no final não tô fazendo força sentir que ele tá no final não vou forçar só encostar no final agora vamos abrir esse parafuso duas voltas e meia essa é uma regulagem mais ou menos padrão pra tu ter o início porque como eu falei é que olha isso como eu não falei ainda às vezes você bota um carburador novo alguns modelos é praticamente plug and play tu vai botar o carburador a máquina vai ficar reguladinha certinha alguns modelos nem tanto porque assim o teu motor pode tá mais desgraçado que o outro ele pode ter algum vazamento um vazamento tipo arretentor ou até que a compressão é mais baixa então você vai ter que dar uma acertadinha no carburador só que sempre pra iniciar abre duas voltas e meia esse parafuso aqui então deixa eu virar aqui ó vou basear pela por essa pontinha da chave uma volta duas voltas e meia essa aqui é uma regulagem inicial depois quando a gente botar na máquina a gente faz a regulagem bem certinha dela tá bom última parte do corpinho do acelerador o que mais há de problema nisso aqui ele vem com pouca lubrificação alguns modelos aqui nesse eixo e então acelera e ele vai travar aberta acelerada eu não vou desmontar isso aqui agora mas aí você vai ter que retirar tirar essa capinha de proteção do parafuso aqui e você vai soltar o porta agulha aqui inteiro né aí ele vai soltar tudo aqui dentro bem lá no fundo vamos ver se a câmera consegue pegar bem lá no meio tem uma fendinha que a gente vai fazer a regulagem de altura aqui dessa agulha a regulagem de lenta é o ideal é sempre fazer por esse parafuso aqui tá aqui no batente a gente faz um ajuste fino mas eu costumo não mexer aqui no batente eu deixo ele sempre na posição que ele está ou abro ele um pouco mais e vou acertar a lenda sempre por aqui acertando por aqui tu vai conseguir normalmente o que eu sempre faço é deixando um pouquinho mais aberto pra ele ter mais combustível na lenda pra ela ficar um pouco mais fácil de pegar certo por isso que é sempre melhor fazer por ali aqui pra montar o lado do parafuso de regulagem vai estar sempre do mesmo lado da agulha da regulagem de alta e aqui o suporte do cabo montado desse lado aqui montou aqui uma coisa que tem que sempre prestar atenção alguns modelos já vem alguns não sempre trocar o carburador troca junto verifica ela toda o motor uma roçadeira ou qualquer motor ele trabalha sempre em conjunto então não é simplesmente chegar e dizer não, esse carburador está condenado você tem que verificar o que? verifica primeiro as mangueiras de combustível se elas não estão rachadas se ela não tem vazamento se o filtro de combustível está bom se tu está usando uma gasolina boa uma gasolina nova vale sempre lembrar que gasolina o ideal é sempre comprar quando vai usar compra pouco mistura pouco não deixa a gasolina misturada com o óleo muito tempo então está usando uma gasolina nova o óleo foi misturado recente está chegando a gasolina no carburador aí você vai ter que verificar também as juntas depende se você não tem uma junta com algum vazamento algum rasgado alguma coisa assim lá na flange do motor também se não está com vazamento se o motor tem compressão se o motor tem faísca se a vela está boa se a bobina está legal é sempre um conjunto nem sempre é só chegar trocar o carburador pô, troquei o carburador minha máquina ainda não está funcionando está ruim de pegar entendeu? tem que sempre verificar verifica a tua vela verifica se tem faísca se a bobina está legal se o cabo de vela não está rompido se o motor não tem vazamento às vezes o vazamento por retentor o motor dois sempre ele tem que estar sempre bem seladinho não pode ter vazamento por junta entrada falsa de ar compressão tem que estar legal então ela é sempre um conjunto nesse caso que nem estou explicando a vocês verifica sempre fio de combustível mangueira ver se o carburador está limpo se a junta está legal se a vela está boa os cabos de vela se a compressão do motor está legal se a saída do escape não está obstruída também deixa o motor chocha ele não abre giro então se você já verificou tudo isso e ainda assim está achando que é o carburador faz essa limpeza e testa novamente lá beleza muito obrigado por assistir o vídeo qualquer dúvida pode botar no comentário que assim que possível eu vou respondê-lo então é isso aí e até a próxima tchau 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 tchau